Esses caboclinhos aqui, quando eu fazia o Som Brasil, o Dominguinho chegou pra mim e falou assim, ó, você tem que trazer dois meninos lá de Recife, eles estavam cantando em Recife, lá nas praças lá, tem que trazer esses dois meninos pra cantar no seu programa. Aí eu trouxe o Caju e Castanha, na época era um outro, Caju, né? É verdade. Era um outro Caju que viajou fora do Combinado, era excelente, maravilhoso também, como esse aqui. Esse aqui veio cobrir a falta do outro, que teve que ir embora, né? Mas continuaram fazendo grande sucesso e eu fico muito feliz de ter lançado esses caboclinhos no Som Brasil em 1981. Você tava contando ali... Pois é, o primeiro programa que nós fizemos, né? Foi o Som Brasil. O Som Brasil, todo mundo viu e a gente, na época, a gente tava morando, hospedado embaixo do viaduto Minhocão. Aí, quando a gente, quando foi na segunda-feira, a gente nem assistiu o programa, porque a gente não tinha televisão, né? A gente não tinha televisão, mas quando foi na segunda-feira de manhã, então ali embaixo do Minhocão, na Maralba, o Jal, ali fica lotado de carro. Aí eu, me levantando, espreguiçando, eu e o carrozão, né? E tá, e quando a gente olhou, aí um camarada olhou, olhou e parou, e a gente não se ligou, porque o programa tinha passado no domingo, né? Aí o camarada encostou o carro e veio, veio ele outro e disse, vem cá, você, você, não é aqueles dois cabos que cantam na televisão? Eu digo, São, vocês são mendigos, rapaz, eu digo, não, rapaz, a gente tá aqui de, né? Rapaz, eu queria, eu digo, nós estamos perto, não, Michel, eu quero que, rapaz, eu vou falar com minha esposa agora, que correu no orelhão, que naquela época também, celular nem todo mundo tinha, e ele correu no orelhão e foi no orelhão e disse, vem, olha, eu tô com aqueles dois mendigos que cantaram na tatarajã e sou mendigo, eu digo, não, eu não sou mendigo, não, ele tá passando aí, cara. É muito bom. Não, foi muito bom. E o cara queria levar a gente pra casa dele pra comer, dar banho e roubo e tudo. E eles fizeram, esse dia que eles fizeram lá no São Brasil, de repente, se começar, ele não parava, vai um dia inteiro. E eles não paravam, eles cantaram meia hora. Ele cantaram meia hora e o diretor fazia assim, pra cortar, né? E pra cortar como, né? Eles fizeram o programa sozinhos, tinha um sucesso. Mas você sabe que, pra fazer um... Você viu que eu falei da sogra pra poder dar um gancho. É verdade. Agora eu vou fazer um pedido pra você, eu vou fazer um calzinho pra você, pra pegar esse assunto aí. É sobre a bebida, a famosa bebida, que a gente... O pessoal exagera muito na vida. Eu costumo elogiar muito e valorizar muito a nossa cachaçinha. Mas é que o pessoal exagera. Com certeza. Exagera. Não pode exagerar. Vem dois caboclos, você imagina, vem dois caboclos na rua, na minha terra, de noite, cambaleando assim, tinha chovido, e tinha uma poça d'água, e a lua estava linda, e a lua começou a refletir ali naquela poça d'água, virou esse caboclo e falou pro outro, escuta, o que é esse mundo, hein, rapaz? O outro falou, o que foi? Os americanos, rapaz, gastam uma fortuna de dólar pra ir na lua. Eu tomo umas pinguinhas, piso nela todo dia. Ele tava vendo a lua ali, né? Tá vendo? Como é que é esse negócio da cachaça aí? Então vamos cantar aqui, vamos cantar o crente e o cachazeiro. Vamos ver a disputa agora! Vamos lá! Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro, E a diferença que tem do crente pro cachazeiro, Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro, A diferença que tem do crente pro cachazeiro, O crente vai pra igreja, levando a bíblia na mão, No coração vai a fé, no juiz a salvação, Sempre esperando Jesus para pato e cu e mar. O cachazeiro sai de casa, levando o vício na mente, Um tira gosto no gosto, todo metido a descente, Voltar conversando só e ficar pingando a água. Eu quero ouvir você contar para o povo brasileiro, A diferença que tem do crente pro cachazeiro, E quando o crente vai à praia, fica todo agoniado, Porque na praia se vê bumbum andando pelado, E quem é crente não gosta, quer um pecado danado. O cachazeiro não gosta de perder tempo em igreja, Porque lá não tem cachaça, nem sai o uísque em bandeja, Também não tem misturada, nem cunhaque, nem cerveja. Eu quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro, A diferença que tem do crente pro cachazeiro, O crente não dá valor, quem gosta de batucada, Não gosta de carnaval, de forró e nem lambada, Porque no céu não existe essa grande palhaçada. O cachazeiro não gosta de quem vive se orgulhando, Dizendo que Jesus Cristo qualquer dia tá voltando, E o pastor da igreja cada vez mais enricando, Eu quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro, A diferença que tem do crente pro cachazeiro, E crente diz que cachazeiro não é um homem moderno, Que quem bebe no verão, também bebe no inverno, E quem morre de cirrose, vai direta pro inferno. Cachazeiro diz que o crente gosta muito de julgar, Olhar a vida dos outros, sem Jesus autorizar, Só o crente quer tá certo, e desse jeito não dá. Eu quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro, A diferença que tem do crente pro cachazeiro, E crente não gosta de bebo, acha isso uma feiura, Diz que bebe é encherido, gosta de contar bravura, E quem gosta de cachaça, não gosta de escritura. Cachazeiro diz que o crente nunca pode ter valor, Crente pobre anda até pra imitar o senhor, E se vende qualquer coisa, paga imposto ao pastor. Eu quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro, A diferença que tem do crente pro cachazeiro, Eu não gosto de cinema, nem assisto futebol, Não dou valor a novela, e nem creio em catimbó, E eu gosto é de ler a bíblia, de gravata e paletão. Fique na sua igreja, e deixe eu me divertir, Não fale da minha vida, que eu também não vou aí, Porque quando eu for pro céu, lá não quero discutir, Eu quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro, A diferença que tem do crente pro cachazeiro, Amigo, tome um conselho, abandona essa gachaça, Vá orar numa igreja, pra sair dessa desgraça, Deixe de ser vagabundo, cassirrosa e ameaça. Não quero lhe dizer, eu sei que o senhor é crente, Não me chame vagabundo, senão eu fico valento, Larga essa escritura e vamos tomar água, Eu quero ouvir você contar, para o povo brasileiro, A diferença que tem do crente pro cachazeiro, E você sabe que sou crente, e também não aceitar, Você sabe o meu caminho, você já pode andar, Vá seguindo o seu caminho, que essa eu não vou aceitar, Quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro, E a diferença que tem do crente pro cachazeiro, Quero ouvir você contar, é para o povo brasileiro, E a diferença que tem do crente pro cachazeiro, É que a viola fala alto no meu peito, E aAudi, Uma, Uma, Uma,